Zendaya é sem dúvidas o maior case de sucesso da Disney no que diz respeito à atuação. Aquela garotinha que aparecia dançando em uma série de TV, hoje é o principal nome da nova geração de atores e atrizes do cinema e TV em Hollywood. Mas o que a Zendaya fez de diferente de outras atrizes da Disney para que ela conseguisse esse seu lugar ao sol no mundo do cinema? Hoje a gente vai desenrolar a carreira da Zendaya, analisar suas escolhas profissionais e quais são os próximos passos dessa deusa em forma de gente. Mas antes, deixa só eu me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, o seu canal de histórias e análises do mundo do cinema e da TV, toda semana com um novo papo pra gente desenrolar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente já tem vários vídeos aqui pra você maratonar. E aproveita e me conta nos comentários o que mais você quer ver por aqui pra que a gente construa esse espaço juntos. E bora pro papo. A Zendaya nasceu na Califórnia em 1996. Mesmo ano que eu, a gente tem a mesma idade e olha onde essa garota chegou, meu Deus, e eu aqui. Quando criança, diferente da maioria das histórias que a gente vê de atores que já queriam atuar desde muito novos, o principal interesse da Zendaya era dançar. E aos oito anos, ela até chegou a participar de um grupo de hip hop. E acho que muita gente nem sabe disso, mas um dos seus primeiros trabalhos foi como dançarina de apoio da Selena Gomez em um comercial da Sears, uma loja de departamentos. Mal sabiam que seria um colega de emissora anos depois. E um outro cruzamento curioso no início da carreira da Zendaya foi quando ela apareceu simplesmente em um comercial de bonecas de iCarly. Sim, iCarly, da Nickelodeon. Ela também trabalhou no Kids Bop, que é um grupo musical composto por crianças, uma espécie de clube do Mickey, sabe? Que tinha Britney, Justin, Ryan Gosling, etc. Esse Kids Bop tem uma proposta parecida de lançar essas crianças fazendo covers de músicas de sucesso. E aí, em 2010, quando ela tinha 14 anos, surgiu a oportunidade de fazer um teste para uma nova série de dança que estrearia no Disney Channel, chamada No Ritmo ou Shake It Up. E a princípio, ela fez o teste para interpretar a personagem Cici, papel que ficou com a sua colega Bella Thorne. E na hora, os produtores pediram para que ela fizesse o teste para a outra personagem principal, a Rocky. E aí rolou a sintonia perfeita. No Ritmo, colocou a Zendaya nos holofotes como nova estrela Disney. E como toda estrela Disney, ela precisava, além de saber dançar e atuar, também cantar. Em 2011, ela lançou seu primeiro single, chamado Swing It Out, além de um dueto com a Bella Thorne e sua colega de série, chamada Watch Me. E elas teriam muitos outros lançamentos em conjunto e também separadas. Em 2013, ela lançou seu primeiro álbum pela Hollywood Records, que é a gravadora da Disney, chamado Zendaya. E no mesmo ano, competiu no reality Dancing with the Stars, ficando em segundo lugar. Então percebe que o início da carreira da Zendaya foi muito voltado para música e dança, mas hoje ela é muito mais conhecida pela atuação, como que a gente chegou até aqui. Nos seus tempos de Disney, além de No Ritmo, ela estreou em dois filmes da emissora, Frenemies e Zap. E aí, um momento que pra mim é essencial pra gente perceber como a Zendaya já tinha muito claro quais eram as suas pretensões e o que ela poderia alcançar, foi quando acabou a série No Ritmo. E a Disney convidou ela pra participar de um outro projeto, chamado KC Undercover, em 2015. E ela só aceitou voltar se, além de atuar, ela pudesse ser uma das produtoras da série. Ela falou o seguinte, a única maneira de voltar ao Disney Channel seria se eu estivesse em uma posição de mais poder. Uma coisa que é realmente importante pra mim é a diversidade no canal. É difícil pra um jovem de uma etnia ou origem diferente olhar pra TV e não ver ninguém que se pareça com você. A representação é muito importante. E ela tinha uma outra condição, que é a de que a sua personagem não fosse nem dançarina, nem atriz e nem cantora, porque as mulheres podem ser muitas outras coisas. E a Disney tende a levar tudo muito por esse lado, né? E hoje, a Zendaya voltou a ter esse tipo de participação nos seus projetos pra além da atuação e trabalha como produtora em muitos deles. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, o primeiro grande ponto de virada na sua carreira veio em 2017, quando ela conseguiu o papel em Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde ela contracenou com aquele que se tornaria seu parceiro até os dias de hoje, Tom Holland. Mas eles assumiriam a relação só em 2021. E juntos, eles trelaram até agora três filmes da franquia. Em uma live que eu fiz, vocês me perguntaram a minha opinião de por que a Zendaya foi a única atriz da Disney a ter uma carreira de fato consolidada no cinema. E aqui eu acho que foi um grande ponto de virada pra ela. Estrelar o filme do Homem-Aranha fez com que ela se tornasse conhecida por outros públicos pra além daquele adolescente que ela já tinha. Porque outras atrizes, quando saíram da Disney, ainda seguiram em papéis muito próximos do que já faziam. Como a própria Miley Cyrus e a Selena Gomez, por exemplo. Que foram pra projetos que eram vistos muito por aquele mesmo público. Enquanto que Homem-Aranha consegue ter uma audiência muito mais abrangente do que essa, entende? E essa também é uma forma dela conseguir mostrar a maior versatilidade no seu trabalho como atriz. E assim, atrair olhares de outros tipos de produções. Além dela, a gente tem também a Kiki Palmer, que também consegue se destacar no cinema. Mas é um caso pra outro vídeo. E aí, no mesmo ano de Homem-Aranha, ela também atuou no filme O Rei do Show. Entende a versatilidade da carreira? Isso é super importante. Assim, ela já também conseguiu de cara não ficar presa ao universo Marvel, como acontece com outros atores também. Ela foi genial em todos os sentidos. Até aqui, ela ainda fazia alguns trabalhos musicais. Mas começa a preencher sua agenda cada vez mais com o trabalho de atriz. Ela não deu detalhes de porquê parou com a música, mas disse que é algo que ela ama muito. E às vezes, quando você transforma algo que você ama em trabalho e envolve negócios, pode não ser tão bom assim. Em 2019, um outro ponto de virada na sua carreira em que ela pôde mostrar mais ainda versatilidade no seu trabalho. Ela se tornou a protagonista da série de sucesso da HBO, Euforia, com a personagem Rue Bennett, uma adolescente com o vício em drogas, uma relação conflitante com a mãe e um romance avassalador. E o trabalho que a Zendaya entrega nessa série é um dos melhores da TV americana dos últimos anos, na minha opinião. Como esquecer a cena da briga dela com a mãe na segunda temporada? Aquilo é uma obra de arte. E graças a esse papel, ela se tornou a mulher mais jovem a vencer o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática, aos 24 anos. Prêmio que ela ganharia mais uma vez pela segunda temporada em 2022. Se tornando a mulher mais jovem, a venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática duas vezes. E ela já falou que Euforia é um lugar de muito aprendizado pra ela. Não só sobre atuar, mas também sobre o trabalho por trás das câmeras. E ela sempre ficou grudada no Sam Levinson, diretor, e no Marcel, diretor de fotografia, fazendo mil perguntas pra eles. E o Sam escreveu a Zendaya como uma das pessoas mais pé no chão que ele conhece. E é incrível, porque ela tem grandes metas, faz trabalhos gigantes, mas parece tudo sempre tão bem estruturado, tão bem planejado e estudado, sabe? Ela diz que quer se tornar diretora um dia e desde sempre já vem se preparando pra isso. E é óbvio que um dia ela vai conseguir ser. Sabe, que mulher inspiradora. Ela foi produtora executiva de um dos episódios da segunda temporada de Euphoria, provavelmente será da terceira também. Porque segundo os boatos aí da terceira temporada, ela tá opinando nos roteiros dos episódios. E até não teria gostado dos rumos que a história tava tomando, e esse seria até um dos motivos do adiamento da série. Braba demais. Claro que não é só por isso, tá, gente? Parece que tá rolando um conflito criativo geral nos bastidores, com os executivos pedindo uma coisa, a HBO, o Sam Levinson. Então eles adiaram pra voltar a focar no roteiro. A Zendaya também foi atriz e produtora executiva num filme dirigido pelo Sam Levinson chamado Malcolm & Mary, de 2021. Mesmo ano de lançamento do primeiro filme de Duna, em que ela foi usada mais como propaganda do que no filme de fato, em que ela aparece pouquíssimo tempo. Mas ela retorna em Duna, parte 2, recentemente. E agora, a Zendaya segue em alta com a estreia do filme Rivais, em que ela também é atriz e produtora executiva. No novo filme, ela interpreta uma jogadora de tênis e treinadora super talentosa, que consegue transformar a carreira do marido também tenista. Ele entra num concurso onde tem que enfrentar um grande amigo do passado, que no caso, é também ex-namorado dela. E o encontro desses três vai reacender muitos sentimentos e rivalidades do passado, dentro e fora das quadras. O filme tá sendo super elogiado, eu ainda não consegui assistir, mas me contem o que vocês acharam dele. E com essa versatilidade no seu trabalho e desejo de ir cada vez mais além na carreira, é que a Zendaya se tornou a grande referência que é pra nova geração. E todo esse talento não ficou só no cinema, não. Porque ao longo de todo esse período que eu comentei com vocês, enquanto se desenvolvia na atuação, ela também brilhava em paralelo numa carreira no mundo da moda, onde hoje ela também é referência. Ela começou a se dedicar ao seu estilo pessoal quando saiu da Disney, buscando abandonar aquela imagem de estrela infantil pra conseguir seus papéis no cinema. E a moda ajudou muito nisso. Eu queria criar quem eu era como pessoa fora do meu personagem da Disney. A moda ajudou nisso. Meu estilista, Law Roach, e eu criamos um mundo além do que eu conhecia por meio das roupas. O Law Roach foi o primeiro e único estilista da Zendaya. Então ele acompanha essa estratégia de visual e personalidade dela desde sempre. E no início ele começou a vestir a Zendaya com os visuais que estavam em alta na época. Porque ele sabia que eram os que recebiam mais atenção da mídia. E assim ela começou a ser notada por novos designers. Gênio! E ela começou a chamar ainda mais atenção entregando os looks de tapete vermelho e já virou logo um dos rostos mais aguardados das premiações, sabe? E hoje já trabalha com várias marcas de luxo. Em relação ao futuro ela volta para a terceira temporada de Euphoria que a gente espera que saia do papel e também para a sequência de Duna. Ela também já tem novos projetos como um filme chamado Be My Baby uma cinebiografia da cantora Rony Spector. Já falei que ela pretende um dia trabalhar na direção de projetos mas isso ainda não é nada concreto mas já fica aí o aviso de que a qualquer momento teremos Zendaya a diretora e essa semana ela falou sobre a possibilidade de voltar a cantar Todas as portas do mundo estão abertas para você Zendaya faz o que você quiser Gente me contem o que vocês acham da Zendaya qual o trabalho dela que vocês mais amaram até hoje e vamos continuar conversando lá nos comentários Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final a gente se vê no próximo Desenrola Cinema Fiquem bem e um beijo